Prova do CFN, Corpo de Fuzileiros Navais. Essa é a prova que foi aplicada em 2018 para selecionar a turma de 2019. Então a gente chama de prova de 2018, né? Então, são 25 questões, vamos mandar a brasa aqui. Bom, lembra vocês que também tem a prova do EAM, Escola de Aprendizes Marinheiros, que tem já lá no canal a prova do ano passado resolvida. Agora vamos ver essa outra aqui que eu não tinha feito, prova do CFN. Então vamos ver aqui uma questãozinha tranquila de geometria, né? Na figura abaixo, a medida do suplemento do menor ângulo é... Olha só, qual é o menor ângulo? Esse ou esse, hein? Ah, presta atenção. A figura às vezes pode estar mal feita de propósito, né? Para você cair na pegadinha. Mas por acaso aqui não tem pegadinha não. Esse aqui realmente é o menor ângulo. O que a gente tem que fazer aqui? Descobrir o valor de X. Sabendo X, a gente descobre que ângulo é esse e que ângulo é esse. E como é que a gente descobre o X? É só obrigar a soma desses dois ângulos a ser igual a quanto? 180 graus. Então nós temos 2X mais 70... Somado com isso aqui, que é 3X menos 40... Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 180 graus. 180... Agora é só resolver isso, né? Vamos juntar o X aqui. Isso aqui vai ficar 5X. O que é mais? 70 menos 40 dá 30. 5X mais 30 é igual a 180. O que é mais? Passo 30 para lá, vai ficar menos 30. Então vai ficar 5X é igual a 180 menos 30. 180 menos 30 é 150. Que moleza, hein? Então 5X é igual a 150. E daí? É só dividir por 5 agora, né? O X vai ser 150 dividido por 5. 150 dividido por 5. Pronto. Aí você acha o valor de X que vai dar 30. 30 graus. Então com isso aqui a gente já sabe quanto é esse ângulo e quanto é esse ângulo. Esse ângulo aqui vai dar quanto? 2 vezes X, que é 30, mais 70. Não esquece, tem que fazer a multiplicação primeiro, né? Então isso aqui vai ficar 60 mais 70, que dá 130. Então esse ângulo aqui é 130 graus. Este ângulo. E esse outro ângulo, claro que vai ser 50 graus, né? Para completar 180, quanto falta é 50 graus. Mas você também pode ver por aqui, ó. 3X menos 40. Então vai ficar 3 vezes X, que é 30, menos 40. Isso dá 90 menos 40, que é igual a 50. Então, como eu falei, 50 graus. Agora olha a pergunta que ele faz. A medida do suplemento do menor ângulo. Primeira coisa, quem é o menor ângulo? É esse aqui. É 50 graus. Ele quer saber o suplemento de 50 graus. O que é o suplemento mesmo? Suplemento é quanto falta para chegar a 180. É isso aqui, né? É 180 menos o ângulo. 180 menos 50, que dá 130. Então, 130 graus. Olha aqui. Resposta correta. Letra B de Bravo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti